No Vale do Aço, um homem de 42 anos morreu e outro de 26 com ferido em um acidente entre duas motos. É um estrago também, né? A batida foi registrada na noite desta terça-feira na MG232, em Santana do Paraíso. E a Gisele está de volta. A Gisele, quando fala que é acidente entre duas motos, lá vem estrago, né? Nico, este acidente envolveu duas motocicletas na rodovia que liga Ipatinga, Santana do Paraíso. É uma estrada muito sinuosa e que exige bastante atenção de todos que trafegam por ali. O condutor de uma das motocicletas de 26 anos, o Gabriel, ele contou que trafegava pela estrada quando foi surpreendido com a motocicleta que realizava uma ultrapassagem de um ônibus. Um carro que estava na frente dele conseguiu se desviar, mas ele, infelizmente, segundo contou à polícia militar rodoviária, não conseguiu impedir a batida. Morreu no acidente o Valdir Conte Pereira, de 42 anos, que pilotava a outra moto. Ele saiu do acidente bastante machucado, inconsciente, foi encaminhado para um hospital daqui de Ipatinga, porém ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Gabriel também foi socorrido a um hospital. Agora, de acordo com a polícia militar rodoviária, os dois condutores são inabilitados. As duas motos foram recolhidas ao pátio credenciado do DETRAN. O motociclista de 26 anos, ele assumiu, assinou um termo circunstanciado de ocorrência para comparecer em juízo. Eu volto com você, Nico. Obrigado pela informação, Gisele. É, acidente de moto, pancada de frente, seja de qualquer forma, ou a moto colidindo com outro veículo. No mínimo, eu sempre falo assim, vai ter uma fratura. No mínimo. Não, eu sempre falo assim, vai ter uma fratura.